Tudo bem, é isso aí. Vamos abortar a missão. O Teve-se plano. O Jato sobreviveu ao ataque inicial, mas agora está saindo do espaço aéreo de Latveria. O Jato sobreviveu. Tudo bem, tenta evitar o incidente internacional. Aventem vingadores! Prontos para fazer isso, gelatina devanha? Não, não, não. Não, não. Não, não. Está na hora do pau. Não, não. Não, não. Destino, você não vai vencer essa. Eu vou te dar uma chance. É melhor te render. O Doutor Destino não se rende. Pegue ele. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Está de brincadeira, é? Temos o que viemos pegar, certo? Por que, Victor? O que você queria? Você nem vê o que está acontecendo aqui. Chega! Vamos embora, pessoal. Mas isso não acabou. Eu concordo. Vamos. Vamos reservar uma cela para você, Destino. Pode contar com isso.